Música Viúva tem legitimidade para questionar registro de suposto bisneto reconhecido como filho pelo marido falecido? A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado validou a ação movida por uma viúva para anular a certidão de nascimento de menor registrado como filho pelo marido falecido, mas que na realidade seria bisneto dele. O STJ entendeu que a anulação da certidão não precisa ser pedida apenas pelo pai registral, ou seja, aquele que consta como pai no registro civil. É possível que outros interessados iniciem o processo desde que apontem possível erro ou falsidade ideológica. Ao longo do processo, as instâncias ordinárias não reconheceram a legitimidade da viúva para pedir a anulação do registro do menor. Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, neste caso, como se trata de uma ação negatória de paternidade, o ajuizamento seria direito apenas do pai registral, não podendo ser proposta por terceiro quando há finalidade patrimonial. Este advogado explica que o Código Civil não indica quem pode contestar o registro de nascimento. traz apenas que é necessário provar erro ou falsidade do registro, diferente da ação negatória de paternidade. No caso da negativa de paternidade, ela é personalíssima e a lei já traz isso no seu bojo. Ela já descreve lá quem pode entrar, que é o pai, o marido, no caso. E aí, realmente, acabe a ele por algum elemento que ele entenda que seja, que crie uma dúvida, gere uma incerteza a respeito do registro. Ele pode entrar com essa ação, fazendo o exame de DNA e outros meios que possam ser necessários aí para poder identificar se há realmente uma dúvida sobre o registro ou não. Em recurso especial ao STJ, a viúva alegou que o reconhecimento de paternidade feito pelo marido falecido seria revestido de simulação e ilegalidade e que o pedido de anulação se justifica por questões de ordem moral, ou seja, não teria apenas motivações econômicas e patrimoniais. O ministro Marco Aurélio Belize, relator do caso, citou o precedente do STJ que reconheceu a legitimidade dos interessados na declaração de falsidade em ação anulatória. Ainda, segundo o ministro, a autora da ação terá o ônus de provar a falsidade no registro do menor, já que possui claro interesse moral em esclarecer a situação, uma vez que o suposto bisneto do seu falecido marido, na condição registral atual de filho, pediu pagamento de 50% da pensão por morte.